Mano, você tá ligado que tipo assim, o Lucas ali tem um negócio pro Ed, então faz sentido ele saber a música, né? Porque ele fez o bagulho. Mano, olha que mentira! A gente sabe sem ter... Nossa! Mano, não esconde nada, mas é legal essa fumaça preta aqui, olha ele, parece que passou uma moto. Tá, eu tô perdido. Nossa, tá muito, Zorber, o que que tá acontecendo? Gente, por que que tá lagando pra mim depois da NEPA? Não sei. Eu tô com lag porque eu sou ruim. Eu já tinha cegado. Meu Deus, já acharam o Lucas. Ele nasceu do meu lado, eu só queria pegar a pedrinha. Valeu. Meu Deus, eu tirei o melhor perk da minha build. Pera, o melhor é que eu olho pro nada, tem um monte de coisa flutuando. Oi, velho. Ih, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, corre pro outro lado. Eu tô não. Eu adoro stealth, o caralho me pega um kill que fode meu stealth. De não, o Spider-Man é de cinema. Ah, pode curar a gente, eu não me importo não. Eis a questão, curaremos ou não? Eu, um lejo? Ele achou o Denner. Se você for reto, você vê o Danilo, viu? Eu não sei. Mentira, mentira. Nenhum de vocês dois sabe onde eu tô, eu sou ninja. Eu tô aqui, eu tô aqui invisível, ninguém sabe. Ô, Denner, você falou que cê deu a mão pra vocês humildes. Ele é muito ninja. Eu sou ninja. Você é muito ninja. Agora eu não sei se eu faço gerador ou se eu vou procurar o Victor, cara. O desafio é encontrar o Victor. Eu tenho que estar esquisito. Eu tô gostando. O Wesley me achou, já. Bom, sabe o que é pior? Aquele dia o cara pegou o Doctor, mas o Legion é muito melhor pra achar, cara. Nossa senhora, cara. Que cara, filha da... Ah, meu Deus do céu. Pera aí. Ai, foi quase, foi quase. Eu nem sei, eu soube que parado. Pera. Mano, tem que... Olha, pera, pera. Olha a pedra. Eu tomei a pedra na cadeira dele antes de cair. Eu já tenho o meu certificado de pedra. Ih, gente, caí. Certificado de pedra. Ô, gente, o Lucas... Eu caí. Ah, mano. Que toma. Ah, mano. Não consigo, ó. Coloca no cancho. Caramba. O Lucas é Freud. Eu que pei, cara. O cara que toma. O Lucas caiu. O computador do Lucas vem crachando. Puxa, puxa, puxa. Eu não sei o PC pra ter certeza, né, volta. O cara da Rijiquite, velho. Ah, Rijiquite. Nossa, ele fica com um gancho, velho. Triste. Esse tipo de cara que cai a primeira vez na partida da DC, mano. Ah, nossa. Que nojo, que nojo. Ô, ô, ô. O 4K lindo, velho. O 4K... Ah, merda. Meu Deus, derrubou o combo. Tá lá, gente. Não entrei a Mario, tá? Não, não entrei a Mario. Pode entrar. Eu fiquei exposto, mas eu me diverti. Ah, não consigo lá, tá. Não! Não! Isso! Eu rasquei! Cadê? Eu rasquei! Ai, meu Deus! Acabou logo esse negócio! Não! 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 Acabou! 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 Ai, meu Deus! Denner, Denner! Nossa, ele tá de arruinar, cara! Ele tá de arruinar! Agora que eu vi que ele tá de arruinar! Já tava a minha build! Nossa, ele é surdo, mano! Eu falei que ele tá de arruinar! Ah, desculpa! Eu não prestei atenção! Nossa! No fim das contas, o gerador que eu tava fazendo tava quase acabando! Vai zerar aquela bosta! Pô, mano! Já tava a minha build! Eu já deixei! Ah, me perrei! Ai, meu Deus! Não! 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 O... O Ezwin, filho da mãe! Ele me derrubou e ele pousou pra câmera! Ele virou de frente pra câmera! Virei? Virou, cara! Filho da mãe! Tá! E eu não tenho um bagulho de estilo, cara! Mas não tem problema! Não tem problema! Pegou essa granada! Ah, tô triste! O jogo tá tipo... Nós estamos fazendo uma bagunça! Sai! Sai jeito! Caraca, mano! Pombo... Não é pombo, não! É o dano! Pombo veio me salvar! Ai, eu não quero! O louco! O louco! O louco! Não, não! Não... Não! Sente-me pombo! É bonito! Vai no cabelo brinco? Não! Fala! 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 Que? E onde? Nem sei onde eu tô. Meu pestinho tava a 100 graus. Calma aí. Ah, não tem nada aberto. Tem nada aberto. 100 graus? Não, eu tô zoando, mas sei lá. Tava quentado. É porque tá quente o... Vai no congelador, pega um bife, coloca lá que esfria. Ah, você pode apertar um ovo em cima. Veja bem. Wesley, eu tô aqui, ó. Ah, eu sabia que tava na Mário. Ai! Meu Deus, de onde veio o Wesley? Gente, eu acho que é a pedra que eu tampei no Wesley. Ô Danilo, é túnel que eu tô fazendo? Que? É túnel, é. Não. Ué, o... Se você tá me perguntando, não é. Aquilo que faz isso? Aquilo que faz isso? Aquilo que faz isso? Eu achei, eu achei o... O totem dele, cara. Tá no seu coração. Tá no seu coração. Tá no seu coração. Tá no canto do mapa. Tá no canto do mapa, tipo... Não tem o barracão lá. Peraí, peraí, peraí. Tem um girador. O que o Wesley falou? Ah, porque a gente ia falar de qualquer jeito? Vê se o cara fala errado, Rita. Ah, mas eu posso falar não, mano. Tá errado, tá ali no canto, tá ali, ó. Opa. Pombinho, isso não é isso. Pombinho, isso não é isso. Palmo, tá no meu plano. Palmo, tá no canto. Palmo, tá no minutinho. Palmo, tá no minutinho. Tem que sentar um cima no centro, é? Poof, na câmera, Poof, na câmera. Valeu. Como é esse? Não, é esse canto de mapa. É outro canto. Que óbvio, eu dou certo. Vai tomar o copyright, eu tô dando esse jeito. Vai cagar, cara. Chega. Chega, gente. Chega. Ai, minha cabeça. Parece que você tá pisando no meu cabelo. Pô, que você tá pisando no meu cabelo. Eu vou até, eu vou até. Por que ela não tava focando em mim? Ué, por que que o personagem do Daner fez barulho e não caiu? É o que eu digo pra ter cabeça lá do negócio. Eu dei redon nele. É, redon pichou não. Você também tá com redon, cara? Pô. Todo mundo tá com redon, que merda. Oi, moço. Valeu. Ele saiu de mim, ele saiu de mim. Esperar. Ele tá voltando em mim. Ele quer ver a cola no cu. Vai, vai, vai. Vai, vai. Autocura não, não tem autocura, vai cagar. Pão, 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 pão. Ô, Vitor, para de crachar, por favor. Tô, Vitor, para de crachar. Hotline, patal. Hotline, patal. Hã, Vitor. Vamos ver essa brincadeira aqui? Ah, vai se lascar esse bagulho. Aqui, aqui ó. Quase. Caraca, eu não fiz o gen! Não, eu só consegui começar agora, tinha que estourar o bagulho aqui mesmo. Só porque a pedrinha me derrubou. Concordo. Que ódio. Eu acho que eu sou gen, então tem esse totem e tem aquele. Beleza. Então é esse. Não é aqui. Você vai lá, pombo? Eu vou. Então você fez isso aqui, então deve ser esse que tá aqui. Acho que eu acertei. Não puxa meu brinco. Não tá aqui. Não puxa meu brinco. Não tá aqui. Não puxa meu brinco. Não tá aqui. Cego que não, aí tá aqui. Oi. Oi, cara. Agora achou. Valeu. Calma, mano. Eu não vi que você tava machucado, pombo. Você é velho, né? Calma, mano. Eu não vi que você tava machucado, pombo. O pombo tá sempre machucado. Cara, quebrou o bagulho. Curei sua bacia, já. Só tô com lag, né? Ah, vai ocupar o lag agora. Uma leve perda de sincronia aqui. É, mano. O lag faz parte de sincronia. Isso é uma bosta. O lag faz parte de jogar com o controle. Ah, eu tava abrindo o baú. É tunneler? É, é lógico. Você deu o CD, né? Você sumiu? Vem já. Ó, se não tem DS, não é tunneler. Ah, vai se lascar. Isso é muito ruim. Calma, calma, calma. Eu escuto os gritinhos dele. Niauuu. Quem vai salvar ele? Ele tem em vocês. Não, quem vai salvar ele? Só foi o Danilo. Ei, Danilo. Sai daqui. Vamos conversar. Ai, querido Danilo, vamos conversar. Vai, vai. Vai, vai. Palhaço, palhaço. Vai, sai. Sai daqui. Vai, vai. Vai ele fazendo o Facebook aqui. Vai ele fazendo o Facebook aqui. Eu tô, não tá bem, mas eu tô fazendo o Satito. Palhaço. É. Ah, você tá tão ruim, mas eu tô sleeping. Ah. Ah. Ah... 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 Ah. Caraca mano. Ah... Ah... Ah. Ah... Não. Como é isso? Você está de coisa? E aí, olha só, olha aí, olha aí, tunneler, safado. Eu... Ele foi no gerador que foi fake. É, tu indo lá. Ele foi no gerador. E aí, olha só. E aí? E aí? Corre! Corri para o lugar errado. Oi? Caraca, cara. Ah, não deu tempo para fazer o redon? Eu vi a marca no chão. Ah, não deu tempo para dar o redon. Mas como funciona? Tem cooldown ou alguma coisa assim? Tem que carregar. Demora 3 segundos. Ah, ele fica dentro da marca bastante tempo, isso. Tem que ficar 3 segundos até soltar o redon. Caraca, o Victor vai ganhar a partida sozinho, velho. O velho já está com lordosa. O velho é muito bom, mano. Esse velho é foda. Caralho. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. GG Bomba. Onde eu morri fica uma granada. Ah, caraca! Mais essa? Que pena, na próxima da Flash. Tá no porão? É, aí eu não morri, né? Ué, não puxei o negócio? O que? Que nojo desse cara. O cara do nada virou de ti, velho. Não, eles foram um dos. Zacarias, na verdade. Vai cair, hein? Vai cair, hein? Foi aí que eu tomei a minha pedrinha e morri, velho. E caiu. Mas... Por que? Eu tava exausto. É, então. Ai, mano. É, mano, é um pomba na escotilha. Escotilha, escotilha, escotilha. Cadê? 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 Cad Mano, explica pra mim como que o Vitor consegue dar 360 sem olhar pra trás. É, ele joga com volante. Meu Deus, mano, que diabo foi isso? Foi isso. Quando ele joga com volante, tem o retrovisor. Cê é louco, mano. Nossa, o Vitor, mano, que da hora. Agora sim ele jogou uma pomba. Não, mano, ele parado no meio do bagulho assim. Se não fosse pelo barulhinho, acho, de leve ali, ele ia passar reto. Ou pior que o jogo tá baixo. Eu vou pior pelo som do que o som. Caralho, mano, eu queria tirar uma pomba mesmo, cara, ficar perco da pena. Pô, da hora. Não ia escutilhar. Tá ali. Posso falar uma coisa? Código carinho. Não, eles são 3K porque eu tô aqui todo. Lucas, vai você adquiler agora. Se crachar, pelo menos acaba o jogo. É.